Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma live do portal Sul Notícias. Eu sou Carlo Couto e sou editor-chefe do portal Sul Notícias e estamos aqui ao vivo no Instagram e no YouTube para comentar com vocês mais um dia de notícias de economia política, finanças, negócios e internacional. A galera aqui do Instagram está entrando aos poucos, dando boa noite. Antes de começar a nossa live, eu sempre peço a vocês, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, está tudo certo com áudio, vídeo e não temos problemas, porque de vez em quando a nossa internet aqui é um pouco traiçoeira. E para quem nos segue aqui no YouTube, além de uma boa noite para vocês e para vocês também, sempre peço para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal e também ativarem aqui em cima o sininho para ficar sempre ligados nas minhas lives, na live do Jean, do Tiago e de nosso mítico professor Baroni sobre os fundos imobiliários. Galera, está tudo certo então, a Faela, o Bruno, o Bruno, vamos que vamos, então vamos lá para o vídeo. Ok, hoje temos um dia bastante cheio, temos o boletim Focus que mais uma vez confirmou o PIB de 2019 para 0,82%. Uma previsão também muito parecida com também aquela do Fundo Monetário Internacional que foi divulgada hoje, também que prevê um PIB, uma expansão do ano bruto do Brasil para esse ano, de 0,8%. Temos também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, que vai vender R$ 35 bilhões de ativos de empresas que estavam em seu portfólio. Temos também a Congas, o Ministério de Minas e Energia autorizou a Congas a emitir debêntures incentivadas para levar adiante um projeto, um plano de fornecimento de gás para mais de 800 mil pessoas. Então vamos que vamos que hoje temos um dia bastante cheio. Aqui na Lérgia está perguntando sobre ações. Gente, como sempre, eu começo falando que a gente não pode falar de ações aqui, em específico, porque isso aqui é um comentário jornalístico para análises sobre as ações. Eu convido todos vocês a inscreverem no nosso site, sumresearch.com.br, lá tem nossos analistas e poderíamos dar para vocês todas as informações específicas sobre as ações. E também, como o Luiz aqui quer começar a investir hoje e está procurando onde, está pedindo help, também convido você, Luiz, a se inscreverem em nosso site, e lá também temos nossos pacotes de educação financeira e investimentos para iniciantes. Bom, iniciando então o nosso comentário diário de notícias, Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Boletim Focus, que lembramos, é a análise, é a, vamos dizer assim, é a pesquisa com as 100 principais instituições financeiras particulares aqui do Brasil, entre bancos, cidades de investimento, empresas de consultoria, etc., etc., sobre a situação econômica do Brasil. Então, o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, prevê uma expansão do Produto Terno Bruto do Brasil de 0,82%, uma previsão estável em relação à previsão da semana passada. Lembramos que, no começo do ano, a previsão de expansão do Boletim Focus era de 2,6%, já tem alguém que dizia, prevê uma expansão de até 3% do PIB no começo do ano, depois tiveram 20 semanas interruptas de queda da previsão do Boletim Focus, diminuindo menos de 1%, agora se estabilizou a 0,82%. Desculpem a voz, gente, mas aqui em São Paulo está muito seco o clima, está realmente complicado falar por muito tempo sem ficar com a voz, meio assim. Para 2020, o Boletim Focus prevê uma expansão do PIB de 2,1%, e também para 2021 e 2022, de 2,5%. O IPCA, o início de inflação oficial do Brasil, aumentou, a previsão aumentou de 3,78% para 3,80%, também dentro da meta, a previsão da meta de inflação para esse ano, que é de 4,25%, com um ponto percentual a mais ou a menos. Então, a inflação comportadinha aí, para o ano que vem, vai aumentar um pouco, vai chegar a 3,90%, segundo as previsões dos analistas entrevistados pelo Banco Central, mesmo no ano que vem, vai ficar dentro da meta de 4%. Para esse ano, a previsão da Selic vai ficar em 5,50%, também a previsão da semana passada é que prevê um corte de 1 ponto percentual em relação à atual taxa básica de juros fixada pelo Banco Central, que hoje está em 6,50%. Para o ano que vem, a previsão é de 5,75%, foi reduzida a taxa Selic, que era a previsão da semana passada de 6%, a previsão da Selic para 2020. E para esse ano, o dólar deveria ficar por volta de 3,75 reais, então estamos já mais ou menos por aí, um superávit da balança comercial de 52 bilhões, e investimentos diretos do exterior de 81 bilhões de reais. Então, de fato, aqui estamos com uma situação na economia brasileira, segundo o boletim Focus, muito fraca ainda, 0,82% para a economia em desenvolvimento como o Brasil é muito baixa, na economia que deveria crescer muito mais, porque vem de uma crise econômica muito grave, 2015 e 2016, dois anos que cresceu muito pouco, 2017 e 2018 cresceu apenas 1%, então deveria crescer muito mais para recuperar os patamares. Lembramos que hoje ainda estamos em um patamar mais ou menos parecido com o PIB de 2012, em dimensão da criação da geração de riqueza, perdemos muito terreno nos últimos anos, e o Brasil também iria crescer muito mais. Essa previsão do boletim Focus também é muito parecida com a previsão também divulgada hoje pelo Fundo Monetário Internacional, que prevê um crescimento de 0,8%, não, aqui não é 8%, não é crescimento chinês, de 0,8% para a economia brasileira em 2019 e de 2,4% em 2020. Então, o Fundo Monetário Internacional está prevendo uma expansão econômica importante já o ano que vem para o Brasil, todos torcemos para isso. Entretanto, o Fundo Monetário diz que a reforma para a evidência social é fundamental para garantir esse crescimento, e não somente essa, também a volta da confiança dos investidores através de uma série de outras medidas, como, por exemplo, a política monetária acomodante, como a notícia, que significa a redução da taxa de juros, evidentemente, e outras medidas como a reforma tributária, privatizações, liberalizações comerciais, medidas para reforçar a eficiência da intermediação financeira, ou seja, uma reforma do setor bancário, que, de fato, hoje o setor bancário brasileiro não é eficiente. O Fundo Monetário mostrou também a previsão de crescimento para a América Latina como um todo, a América Latina esse ano deveria crescer 0,6%, então o Brasil irá fazer pouco melhor da média da América Latina, e 2,3% em 2020. Então, de novo, o Brasil faz um pouco melhor do que o crescimento da América Latina, segundo o Fundo Monetário Internacional. Mas por que isso? Porque há países que crescem mais, como, por exemplo, a Colômbia, que está crescendo 3,5%, e países que crescem menos, aliás, decrescem, como, por exemplo, a Argentina, que a previsão desse ano é de 1,9%, a Venezuela, que é menos 35%. A Venezuela, esse ano, vai perder 35% de seu PIB, então algo gigantesco, que obviamente leva para baixo toda a expansão do proletário bruto da região, mesmo se a Venezuela não é o maior país da região, mas tem um peso importante, então, de fato, a América Ponderada é baixa e 0,6%. Então, o Brasil, segundo o Fundo Monetário Internacional, precisa, sim, fazer reformas estruturais, da reforma da Previdência, da reforma do Instituto Bancário, para poder voltar a crescer com a força que merece e que precisa. Vamos lá, então. Se tem perguntas ou dúvidas sobre essas previsões, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Se tem perguntas ou dúvidas sobre essa questão aqui, vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A galera está perguntando de ações. A gente não pode falar de ações. Você vê, me vai comer, minha cabeça não pode se falar. A Ana já está falando para falar isso, para falar que a gente trabalha de jornalística. Eu sempre falo, Ana, mas nossos seguidores, obviamente, como o justo que é, eles querem saber de ações. Eu também gosto de ações, também sou investidor, então é óbvio que o interesse é esse. Mas sou jornalista aqui, não posso falar de análise, ensinar alguém na CVM, vai comer minha cabeça. Vamos ter perguntas aqui. Vamos ter perguntas ou dúvidas sobre esse ponto, sobre esse ponto. Galera dizendo, partindo, comprar Venezuela e baixa. Vamos lá. O Tere está perguntando, favor, comente, o que ocorre caso o corte a taxa de juros dessa quarta, pelo cupom seja concretizado? E quais áreas podem ser imediatamente afetadas positivamente com isso? Galera está perguntando sobre o que poderia ser a previsão de corte. Olha, então, existe sim uma previsão que o Banco Central, que é o cupom, o Comitê de Comunitário do Banco Central, possa cortar a Selic. O próprio, o próprio Letitinho Focus, indica isso. Por quê? Porque estamos com uma inflação controlada, há margem de manobra para cortar a taxa, a demanda é muito baixa no Brasil, o crescimento, de fato, está pífio, então, há sim uma margem de política monetária mais expansiva. Não é certeza, porque, de fato, o novo presidente do Banco Central, já está de janeiro, desde janeiro, já está lá. O Roberto Campos Neto já demonstrou, em vários casos, que ele não está minimamente interessado em baixar a taxa de juros, somente para favorecer os políticos, para dar um solavanco para a economia brasileira, e, aliás, ele está utilizando a arma dos juros para pressionar o Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Então, não tem nenhuma certeza que na próxima reunião do Copom veremos uma redução da taxa de juros. Muito pelo contrário, provável que não aconteça isso. Vamos ver o que vai acontecer, e muito, com certeza, podemos dizer, quase com certeza, não será um corte, tudo de uma vez, de um ponto percentual, porque é muita coisa, já aconteceu no passado de cortes expressivos, mas foi, se não me engano, depois de crises econômicas muito importantes, como, por exemplo, a crise de 2008, lá se o então governador, o então presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Mireles, cortou de forma expressiva a Selic. Então, de fato, vamos ver o que vai acontecer. Caso isso venha a acontecer, caso a Selic seja, de fato, cortada, teremos, de fato, situações, vamos dizer assim, efeitos positivos imediatos para a economia. Primeiramente, teremos uma fuga, vamos dizer assim, da renda fixa, do título do tesouro, porque, evidentemente, isso renderá menos do que está rendendo agora. Quem comprou já com taxas de juros maiores vai fazer a festa, porque, evidentemente, vai ter um rendimento muito superior ao que o tesouro vai começar a rolar, vai começar a oferecer no mercado. Agora, esses recursos que vão sair da renda fixa, evidentemente, todo mundo acha que vão direto para o mercado financeiro, para a renda variável. Então, é provável que a Bolsa também se beneficie com isso. Agora, outros setores também que podem se beneficiar, é óbvio, o primeiro entre todos é o setor do varejo. Então, por acaso, quando se fala em corte, possível corte da taxa de juros, as ações das empresas varejistas já começam a subir, porque o varejo, é óbvio, que goza muito dessa vantagem, tem muita vantagem quando a taxa de juros se reduz, especialmente para a compra de bens dourados, vai tirar a vida, refrigeradores, o próprio setor automobilístico também, e o próprio setor imobiliário, que não está nada bem nas pernas hoje, e que poderia também ter uma vantagem, caso as taxas de juros venham a se reduzir, também na venda de imóveis, porque, de fato, seria mais vantajoso obter um financiamento. É óbvio que precisamos ver o que vai acontecer, de fato, porque não é somente a taxa de juros que determina o crescimento desses setores, tem também problemas ligados, por exemplo, ao endividamento das famílias, tem problema ligado ao desemprego, uma série de questões, então, a taxa de juros não é a bala de prata para resolver todos os problemas do Brasil, que não são poucos, infelizmente. O Hermes, aqui, vou pegar uma pergunta aqui do YouTube, o Hermes está perguntando, o que acontece com a nossa, o Hermes cola, o que acontece com a nossa bolsa se a taxa de juros na quarta não baixar nem no Brasil nem nos Estados Unidos ou se baixar um e no outro não? Você pode falar sobre essas hipóteses? Bom, vamos lá, Hermes. Primeiramente, se baixar nos Estados Unidos e não baixar no Brasil, teremos um fluxo de dólar que vem de lá para cá, porque, de fato, a galera vai começar a fazer o chamado carry trade, ou seja, pegar dinheiro lá fora emprestado, um valor muito baixo, um juro passivo muito baixo e vai colocar aqui investimento ou na bolsa ou na zero direto a um juro muito maior, então vai ganhar com esse diferencial rezando todos os dias que o real não dispengue em relação ao dólar porque o risco do câmbio evidentemente nessas operações é importante. Mas, para o Brasil seria positivo porque veremos um aumento de um fluxo de dólar que vem de lá no exterior. Caso baixe no Brasil ou não baixe nos Estados Unidos, aí a questão é o contrário. Ou seja, muita gente vai começar, poderia, como você sabe, poderia achar mais vantajoso levar seu dinheiro para os Estados Unidos cujo risco de calote, de falência, risco do país é zero. Então, muita gente poderia fazer isso. Mesmo se a farra de juros lá hoje é ainda muito, muito baixa em relação ao que poderia eventualmente ser cortado aqui no Brasil. Agora, se os dois baixarem ao mesmo tempo, não muda muita coisa porque estamos falando então de situações idênticas às atuais. Então, no máximo, o fluxo para o Brasil poderia aumentar um pouco por causa das reformas, da euforia dos mercados com a economia nacional. Então, de fato, isso poderia levar a benefício para o Brasil. Mas, somente caso o Brasil não corte, os Estados Unidos corte os juros, aí veremos um fluxo, provavelmente, não sabemos, é uma hipótese, provavelmente expressivo de dólares para o Brasil. Vamos então com a segunda notícia de hoje que nosso tempo aqui está indo para frente. O BIDES vai vender 35 bilhões de reais em ativos. 35 bilhões de reais em ativos até o final de 2019 através do BIDES Parque, o braço financeiro do Banco Público de Investimentos. Serão títulos e participações de empresas estatais e privadas. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesanos, Gustavo Montesano já falou, já se reuniu com banqueiros, com representantes de bancos, seja de investimento como o Crante Suíça, com o próprio com o próprio BIDES Impactual, etc., mas também com bancos comerciais como o Bradesco, como o Itaú, etc., para falar sobre esse processo de desinvestimento que ele quer levar para frente para também capitalizar o banco e sabemos que tem que devolver bilhões de reais para o Tesouro Nacional que foram transferidos, foram emprestados para o BNDES durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre as ações, os ativos que poderiam ser vendidos estão ações da JBS, da Petrobras, da Coppel, da CEMIG, são vendas rápidas, essas são vendas que podem ser feitas de forma muito rápida, outras menos, a Petrobras é um pouco menos, então, a ideia, por exemplo, no caso da JBS é vender esses papéis para também aproveitar a alta das ações atual, então, de fato, ganhar sobre essa, graças a esse andamento do mercado. Então, é provável que nos próximos meses veremos uma venda progressiva desses papéis por parte do BNDES no mercado, no mercado de capitais brasileiros. Vamos lá, então, se tem perguntas ou dúvidas, aqui no YouTube ou no Instagram, vamos ver, vamos ver, a Rafael Lardo perguntando, BNDES vai conseguir finalmente abrir a Caixa Preta? Rafael, não sabemos ainda, é provável que o Gustavo antes de ano já esteja trabalhando nisso, essa questão da Caixa Preta, o que é isso? Basicamente, todas as transações do BNDES feitas ao longo dos anos durante as gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff para demonstrar, segundo quem acusa o BNDES de ter feito coisas erradas junto com o Partido dos Trabalhadores que muitas operações de crédito foram feitas de forma irregular e acabaram prejudicando o Brasil e os brasileiros, porque lembramos que o BNDES é um banco público, que estávamos pagando eu, você, você, você e todo mundo aqui, e também favorecendo regime ditatoriais no exterior como a Venezuela, Cuba, Gola ou Mozambique. Vamos ver, então, não é um negócio fácil, não tem uma contabilidade só de uma questão, são várias operações, o aumento de Caracas, o Porto de Mariel, lá em Cuba, o aeroporto lá em Mozambique não é do nada, são uma série de questões que poderiam também demonstrar eventualmente, não sabemos como o PT também ganhou propinas através do utilizo de fundos, de recursos do BNDES, que foram repassados para as empresas como a Udebrecht, e depois voltaram para as caixas, ao caixa do Partido. Vamos ver o que vai acontecer, vamos estar perguntando aqui, o Daniel Nobre está perguntando se as vendas iniciativas do BNDES serão vendidas no mercado de ações tradicionais, é provável, Daniel, não sabemos os detalhes, eu acredito que sim, até por questões regulamentares internas ao BNDES, mas com certeza nas próximas semanas teremos mais informações dessas vendas, serão divulgadas sem dúvidas, vamos ver então o que vai acontecer em nosso site sunonoticias, sunonresort.com.br barra notícias, terão todas as informações ao vivo e a cores para vocês. Última notícia de hoje, a Congas foi autorizada pelo Ministério de Minas e Energia a emitir debentures incentivadas que nada mais são que debentures com algumas vantagens, geralmente são usadas para o setor de infraestruturas, que são chamadas debentures de infraestruturas, são isentas de imposto de renda, tem uma rentabilidade muito interessante, enfim, a Congas aqui, a empresa de São Paulo de gestão na distribuição de gás para poder emitir dependentes incentivadas e vão ser utilizados esses recursos para a expansão dos serviços de gás canalizado em São Paulo até 2024. Com essa expansão a previsão é que sejam investidos 3,47 bilhões de reais e a expansão da rede será de até 5 mil quilômetros chegando a mais de 800 mil novos clientes. Então vamos ver o que vai acontecer, novos consumidores de gás que vão entrar no mercado e isso nada mais se enquadra para fechar nossa live aqui, porque senão a Dani Poderosa vai me matar, isso se enquadra evidentemente nesse projeto do ministro Paulo Guedes no mercado de gás para reduzir o preço do mercado do gás, segundo o Paulo Guedes até 40%, então essa expansão da Congás também faz parte dos planos do governo para deixar o mercado do gás mais competitivo e também ajudar a expansão do PIB nacional. Para quem quiser também tem algumas perguntinhas sobre as debêntures incentivadas, eu vou pedir para a Dani postar aqui nos links do YouTube nos comentários um artigo do nosso Rodrigo, nosso místico analista Rodrigo, aí para eles vocês podem fazer as perguntas de ações, tá gente? Para eles podem perguntar tudo o que vocês quiserem, é só assinar o nosso serviço do Sul Research que ele está livre para comentar e para nós indicar ações, nosso Rodrigo fez um artigo muito interessante em nosso site sobre as ações sobre as debêntures incentivadas, estava postado e também a Dani vai postar todas as matérias que a gente comentou hoje nos comentários do YouTube. Bom, mas tem perguntas aqui ou dúvidas, mais uma perguntinha ou dúvida sobre essa questão do BNDES também e da Congas, vamos ver, vamos ver, tem perguntando, o Jacques Ferreira perguntando se tem previsão para o desdobramento do Magazine Luiza, já que eu não estou sabendo disso, mas temos nossos serviços sombra-respostas e lá você pode fazer essas perguntas mais técnicas, mas não me consta de desdobramento. Vamos lá, tem o Felipe, o Felipe Guedes está dizendo que a poupança é sempre 70% da Selic, é mais ou menos isso, Felipe tem o carro também do TR, mas obviamente caso a Selic baixe, muita gente vai sair da poupança e vai procurar investimentos mais rentáveis, então é provável que o Baia para o mercado financeiro. O Zalmina está perguntando qual a previsão para a Selic, Zalmir, para esse ano o boletim Focus dá uma previsão de Selic em 5,50% contra 6,50% atuais. Vamos ver se tem mais perguntinhas ou dúvidas aqui. A galera está perguntando para a Dani aqui para aumentar a live para 45 minutos, infelizmente, gente, eu não posso porque tem uma redação aqui para gerenciar em 45 minutos, não dá para ficar com vocês, mesmo que nossos repórteres, estagiários e estagiárias, especialmente as lindas, são excelentes aqui, então eles são muito responsáveis, eu preciso voltar para gerir aqui a redação. vamos ver aqui se tem perguntas, mas não temos mais perguntas sobre esse ponto, vamos que vamos então, fechando nossa live hoje, agradeço todos vocês pela atenção, nós vemos então amanhã aqui no Sumo Notícias de novo, seja no Instagram que no YouTube, sempre amanhã será um pouco mais cedo a live, por causa de reuniões aqui de trabalho, então começaremos às 5 da tarde nossa live, mas vai ficar no Instagram e também no podcast e no YouTube, evidentemente, eu aguardo vocês amanhã, às 5 horas da tarde, para comentar mais um dia de notícias política, economia, finanças, negócios e internacional. Siga a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube e no nosso site surresearch.com.br barra notícia. Muito obrigado pela atenção, boa noite e até amanhã. e até amanhã. E aí Obrigado.